Fala galera, B aqui de volta, caras, e bom, no vídeo a gente vai trocar aqui uma ideia Vou tentar ser muito breve, né, mas a gente vai trocar uma ideia sobre aqui o DC Universe Online, caras Antes de mais nada, assim, vídeos como esse, ultimamente tá tendo bastante, a tendência é sempre aumentar, claro Vídeo informativo, vídeo de dica, vídeo de tutorial, tanto loadout, como coisas comuns também, enfim, uma porrada de coisas, meu parceiro Tá tendo muita coisa em diversos horários, e não dá pra eu ficar divulgando pra todo mundo toda hora o dia inteiro Eu não tô, né, 28 horas por dia logado, eu nem sempre tô em rede social e vira e mexe, então Melhor coisa a se fazer, sem sombra de dúvida, se inscreve no canal aí, truta, que aí você sempre vai receber informação em primeira mão Só dá um confere que vai sempre ter Bora lá então, realmente, como vocês leram no título, hoje a gente vai falar sobre aqui alguns detalhes do GU56 que teve, tá A gente também vai trocar uma ideia sobre o crossplay, ou seja, aquele, o cross, né, juntar E aqui sobre o teste server do GU57 Nós vamos começar então trocando uma ideia sobre o crossplay, tá Porque é o que eu vejo mais gente perguntando e ainda muita gente não tem essa informação Não, meu parceiro, ainda não juntou, deixa eu arrumar meu microfone aqui, beleza Agora acho que tá um pouco melhor Ainda não juntou os servers, não, tá, cara PC ainda é PC separado, Playstation ainda é Playstation separado Por quê? Porque pelo que eles relatam aqui, ó, eles estão mirando agora pra semana do dia 1 de fevereiro, tá bom Tá aqui a informação, como eu sempre falei, eu prefiro em inglês porque se tá em português fica uma bosta, não gosta, tá ligado Eu prefiro ler aqui em inglês e faço a tradução o mais literal possível pra vocês Eles estão mirando aqui pra que esse crossplay seja feito, ou seja, juntar os servers agora pra semana do dia 1 de fevereiro Ou seja, a gente vai terminar essa aqui, já é a próxima semana a partir do dia 1 de fevereiro Fique bem claro, não é certeza nenhuma, truta Não é certeza, eles estão mirando, eles estão programando pra ser algum dia da semana do dia 1 de fevereiro Aliás, algum dia do dia, a partir do dia 1 de fevereiro, tá bom Aí eles relatam que, ó, The Complicated Transition, ou seja, é uma transição complicada Que demanda tempo, demanda muitos profissionais É muito complicado porque você tem que conseguir fazer juntão completamente perfeita Pra sair tudo 100% certo e tudo mais E eles ainda não sentem que tá tudo 100%, tá Eles aqui informaram que... Cadê? Eu tinha lido aqui, já perdi Em algum lugar aqui Eles tinham informado que eles estão sentindo que tem coisa errada E que se eles fizerem a junção dos servers ainda, que essas paradas erradas no futuro pode dar problema Então eles preferiram deixar alguns dias a mais pra que essa junção seja feita mais... Da forma mais perfeita possível, tá bom Eles aqui informaram que sempre vão deixar a galera informada, blá 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 Tanto redes sociais como o fórum deles aqui Esse fórum oficial, nada demais, tá E que eles também vão compartilhar aqui as informações da data e do downtime Tá escrito aqui ó, da data e do downtime Quando a informação estiver available seria disponível, né Ou seja, quando eles souberem a data e o horário que vai acontecer Aí eles vão informar tanto no fórum como nas redes sociais dele E logicamente eles repassaram a informação Eu já vou, já gravo um vídeo e deixo vocês sabendo disso Resumindo então, o crossplay só semana que vem, só a partir do dia 1 de fevereiro E fique claro que ainda não é certeza, né Não é certeza Eles falaram aqui que eles estão mirando Mas que ainda não é 100% certeza de que vai ser na semana do dia 1 Pode ser, tem uma grande chance, mas enfim, né Bora lá então, agora vamos trocar uma ideia sobre o Geus 5.6 E alguns detalhes aí que eles atualizaram também, só disseram agora, tá Eles melhoraram aqui algumas questões aqui do poder celestial, né Ele não tá mais dando o aim damage, tá Que tinha O episódio 21 também Aí que seria a operação de 8 players Prison Break Prison Break Que aí é um pouco, né Eles explicam aqui, comentam um pouco aqui sobre essa missão Sobre essa raid Aí Prison Break Os Loots, eles estão trocando uma ideia aqui Que eles estão, nada Nada assim tão, oh meu Deus, tá ligado Troca uma ideia aqui sobre o Utilite Belt Que estão falando aqui de um Utilite Belt em específico, né Um Trinket aqui Eles estão usáveis Ou seja, esse Trinket aqui Tá, eu não conheço, nunca vi, nunca usei Mas esse Trinket aqui Agora pode ser usado no Utilite Belt É esse que eles estão falando E esse aqui é só um É um nome aqui que eles arrumaram E sobre o Geo 5-7 Muita gente perguntou Eu até não achei que ia acontecer agora Mas aqui, ó O Geo 5-7 aqui Tá melhor explicadinho Mas vamos começar por aqui O Geo 5-7 O que que eles vão mexer, né Isso aí O 5-6 entrou agora Ou seja, o 5-7, né Só o próximo ainda É no mínimo No mínimo No mínimo um mês No Geo 5-6 Pra eles virem com o Geo 5-7 Tá, o que que eles vão mexer Eles vão mexer no poder Light Ou mexer no poder do Lanterna Verde, tá Eu não achei que eles iam fazer isso no 5-7 Eu chutava 5-8 ou 5-9 Seria daqui uns 2, 3 meses Mas até me surpreendeu positivamente Porque muita gente usa o Light E ele tá bem bosta ultimamente Essa que é a verdade Ele tá um lixo Assim, comparado com outros Ele tá muito podre E aí eles vão dar um grau Vai ficar mais money de jogar com ele Eles vão melhorar aqui o Mid Range dele Mid Range, pra quem não sabe É aquele poder que você usa A meia distância Você não tá em cima do cara Você não tá extremamente perto Do seu inimigo, do seu adversário Só que você também não tá extremamente longe Você tá ali, não No meio a meio, tá ligado Eles vão melhorar o dano De quando você der o golpe A Mid Range, né Golpes a meia distância Mas o que importa, assim De um modo geral Pra galera saber Nesse exato momento É que no próximo Geo Eles vão melhorar o poder Light E aí eles tão falando aqui O que que eles vão melhorar Em cada poder, né Tá vendo aqui Teensol Light Claws Fun Troopers São coisas, né São poderes que o poder Light tem Que ele utiliza Os combos Os golpes E tudo mais, tá O que mais aqui Acho que o de principal Do GU 5 ou 7 É isso Que eles vão Ah, e a preparação Pro Xbox One Aqui, ó O Behind the Scenes Ou seja Eles vão começar A preparação Vão começar A arrumar o jogo A preparar o jogo Pra receber a galera Também Pra galera do Xbox A galera do Xbox Que vai vir Também vai ser a partir Do GU 5 ou 7 Tá bom Ahn E basicamente é isso Já tá liberado Aqui o teste server Do GU 5 ou 7 Eu não sei como funciona O teste server Até porque é só no PC E eu não jogo no PC Então não manjo muito Bom, já tem quase 7 minutos De vídeo Vou encerrar esse vídeo por aqui Falei tudo o que eu tinha pra falar Então rapaziada Bora lá Vou encerrar mais um vídeo por aqui Não se esqueçam Logicamente Se inscrever no canal Cheque like Compartilhar o papo De sempre Meu parceiro Muita notícia top Tô encerrando aqui Não se esqueçam de se inscrever Falou Fui